A rebelião no presídio em Manaus, que terminou com 56 mortos, chamou a atenção para um velho problema, a superlotação do sistema penitenciário brasileiro. Os dados mais recentes sobre a população carcerária são de junho de 2014. Havia no país, naquela época, mais de 607 mil pessoas presas em um sistema com capacidade para 376 mil, ou seja, um déficit de 231 mil vagas. Para ajudar a resolver a questão e modernizar o sistema, no fim de dezembro, o governo federal destinou 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados. Não só para a construção de presídios e com o que foi transferido é possível abrir 20 mil vagas, mas também para a questão de inteligência, de tecnologia, de segurança para os presídios, para a instalação de scanner, raio-x, já destinamos mais 146 milhões de reais para colocar bloqueadores e celulares em 30% dos presídios, que serão apontados pelos próprios secretários como aqueles necessários. Em 2017, mais 1 bilhão e 800 milhões de reais vão ser destinados para o sistema prisional. Além disso, o Departamento Penitenciário Nacional está empenhado em pôr em prática penas alternativas para evitar que pessoas que cometam crimes de menor potencial ofensivo dividam a cela com criminosos perigosos. A expectativa é que mais de 39 mil pessoas sejam acompanhadas pelos serviços das centrais de penas alternativas e 35 mil e 700 sejam rastreadas com o uso de tornozeleiras eletrônicas até 2018. Construir presídio um atrás do outro não é a solução desejável. A solução desejável é que se diminua a entrada de pessoas no sistema prisional. Hoje o sistema prisional, infelizmente, ele tem uma massa muito significativa de presos temporários e presos que não deveriam, pessoas que não deveriam estar servindo de massa de manobra para grupos criminosos dentro de um presídio. A administração direta dos presídios é responsabilidade dos estados. Cabe ao governo federal ajudar os governos com o repasse de recursos e a adoção de políticas de promoção da cidadania, como serviços de saúde e educação. Além disso, a União mantém quatro presídios federais, em Catanduvas, no Paraná, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Porto Velho, Rondônia e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um quinto presídio está sendo construído no Distrito Federal. Os presídios federais são destinados a um determinado perfil de presos, líderes de facções criminosas que efetivamente tenham esse papel de liderança e criminosos de alta periculosidade.